Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal do Henrique do Papacapim É desse jeito galera, período muda, né? A gente tá passando por essa fase aí com seus coleiros e papacapim E com a gente não é diferente rapaziada A gente tá com três coleiros aí, um coleiro laranjeira, né? E dois coleiros aí peito branco Na muda, no período muda Hoje a gente vai trazer pra vocês aí Uma dica aí que a gente já passou no canal Que é o uso do iodo, o iodo canto lindo Rapaziada, que fique bem claro A gente não ganha nada pra estar divulgando esse medicamento É apenas uma dica aí pra vocês criadores E pra rapaziada também Que tá iniciando aí a criação de coleiros e papacapim Esse medicamento galera, é muito importante aí No período dentro da muda, né? Que é onde vai ajudar muito o seu coleiro aí A fazer uma muda saudável, né? Uma muda completamente sem nenhuma dor de cabeça Beleza? Tem muitos coleiros, tem muitos papacapim aí Que faz a muda, rapaziada E fica com a deficiência nas plumas Pescoço, peito Não tem aquela formação completa Isso aí é falta de iodo Então, esse medicamento aqui ajuda demais aí A vocês aí, rapaziada Então, a gente vai mostrar pra vocês aí O modo que tem que ser utilizado, né? Muita gente perguntando, né? Eu falando Ó, rapaziada, tem que ler a bula A bula tem tudo certinho lá Então, eu vou tá mostrando aqui o passo a passo De como eu vou fazer com meus coleiros A partir de segunda-feira A gente vai colocar Galera, fica a critério de vocês, né? O tratamento é entre 10 a 15 dias Aí fica a critério de vocês, beleza? Mas, tem gente aí que usa mais dias 30 dias, 20 dias Aí fica a critério de cada criador, né? Geralmente aqui eu só vou Eu uso Meus passarinhos Eu só uso entre 10 a 15 dias Nessa temporada A gente só vai colocar 10 dias aí Finalizou A gente não coloca mais nenhum medicamento A gente já fez o tratamento do coxidex A gente só vai reforçar aí com iodo Ajuda também aí a formação do bico, né? A mudinha de bico O passarinho ainda tá com um pouco de ruquidão Isso tudo aí E esse carinha aqui que é o iodo Vai ajudar o seu pássaro Galera Primeiro de tudo A gente tá aqui com 12 bebedouros, beleza? 12 bebedouros Um de 50 ml E um de 25 Tem muita gente que se perde aí Na questão aí Das ml dos bebedouros, beleza? Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem muitos criadores que já sabem disso Mas aqui é Um fundamento aí Para os criadores que estão se iniciando agora Aqui tem um pouco de dúvida Dúvida de 25 ml Beleza? São os menorzinhos E esse daqui, rapaziada É de 50 ml Certo? Aqui tá o iodo A gente já pegou a bula aqui A bula aqui do medicamento Galera, a gente já abriu E aqui fala, galera Que são 6 gotas 6 gotas para 50 ml Isso aqui eu já sabia Mas eu trouxe a bula aqui Para mostrar a vocês Que é muito simples Basicamente 100% Todos os medicamentos Que já vem destinado para pássaro Já vem já a bula informando certinho Tem uns medicamentos Que são formados para outro tipo de animais Que é adaptado para pássaro De fato, esses daí Tem muitos criadores Que se perde um pouco E procura pesquisar Que sim, aí vai acabar encontrando Então, galera Feito isso aqui, ó São 6 gotas Num bebedouro de 50 ml Beleza? 50 ml, 6 gotas Ah, eu só tenho bebedouro de 25 Geralmente aí Quem é criador de coleiro Para o agapim Só usa de 25, né? Óbvio Então, são metade, galera São 3 gotinhas aí E o tratamento É 10 dias De 10 a 15 dias Fica a critério de vocês Geralmente eu só coloco 10 dias Já está Já é suficiente Essa é a realidade Então é isso aí O videozinho hoje Curto, né? Mas muito explicativo aí Para muitos criadores aí De coleiro Rapaziada que faz parte do Instagram também Está perguntando bastante Tem muitas pessoas lá, rapaziada Que eu não estou respondendo Por conta da minha correria Das minhas coisas que eu venho fazendo Mas só dá uma segurada aí Esperem aí que eu vou responder Todos vocês, beleza? Então, essa foi a dica de hoje No período muda de pena Dos coleiros e pavacapim É, rapaziada O sucesso se inicia aqui Se você dá uma atenção Dá um 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 tratamento No seu coleiro Com certeza aí Vai dar muito resultado No período após muda Beleza? Então o sucesso se inicia aqui Como muitos criadores falam, né? Entenderam aí? Recapitulando Bebedouro de 50 Bebedouro de 25 3 gotas No bebedouro de 3ml E 6 gotas aí No bebedouro de 50ml Beleza? É, 50 e 25 Não tem erro, galera Esse medicamento aí Vai ser a cereja do bolo Vai ser aquele upgrade aí Pra o seu coleiro Sair da muda Daquele jeito Firme e forte, né? E vai E consequentemente A muda vai ser Super natural Super saudável Esse medicamento Ele não sobrecarrega O passarinho E sim, ajuda muito, né? Então é isso Quem gostou do vídeo, galera Deixa aquele like pesado aí Se inscrevam no canal Do Henrique do Papacapim Pra fortalecer Essa família que Vem crescendo cada dia mais Peço que vocês também Deixem o comentário de vocês Se vocês já utilizaram Esse medicamento Que é o iodo Canto lindo Que é pra muda encruada Que é pra prevenção Da falta E a deficiência É a falta do iodo No seu pássaro E a deficiência De plumas A deficiência aí Causando mudas encruadas Calvície E entre outras coisas, né? Então Conta pra gente aí Se vocês já tiveram Experiência com esse medicamento Se vocês já utilizaram Alguma vez aí No período de muda Dos seus coleiros Ou não Deixem o comentário Aqui embaixo Que eu vou estar Sempre respondendo Todos vocês Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo rápido, né? Um pouco Explicativo aqui Sobre o medicamento, né? Mas isso vai ajudar muito também Criadores iniciantes Que estão começando A criação agora Que não sabem Por onde começar, né? Não sabem Qual o remédio Qual o medicamento Dá no período muda Ou depois da muda Então Acompanha aqui, galera Tem muitos vídeos aí Bacana aí Sobre muda Depois da muda A gente vai estar fazendo Também aí Como levantar Seu coleiro Seu pavagapim Então, desse jeito Mais uma dica aí Na prática aí Com o uso do iodo A gente vai começar A partir de segunda-feira aí Com os coleiros E o pavagapim Hoje a gente deixou Eles tranquilos Acredito que amanhã A gente vai dar Aquele banhozinho de sol É desse jeito O manejo não pode parar O trato A tensão A gente não para, né? A gente está sempre Constantemente aí Dando a alimentação Que os coleiros E o pavagapim Precisa, beleza? Então é desse jeito Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Solzão aí Apareceu hoje Graças a Deus Aqui na região Esse aqui onde eu moro Eu sou de Pernambuco, galera Vem chovendo muito, né? Que é a temporada de inverno Mas a gente vai É... Como é que você está Aproveitando aí Os dias que faz sol, né? Então é desse jeito Valeu Tamo junto e misturado Não esqueçam Iodo Canto lindo aí A cereja do bolo aí Para muitos criadores aí Que não Não usou Que não conhece Esse medicamento Pode trazer de volta aí O quanto antes E bem mais rápido Do que o normal Seu poleiro O pavagapim Beleza? Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus